Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é passo a passo de barrado fácil, rápido e econômico e claro aqui nas cores do Natal para vocês aí já se inspirar e já aí planejar sua produção para o Natal. Então sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, se gosta do nosso vídeo, deixa o apoio aqui nesse vídeo que é deixando o like, deixando aquele comentário, nem que seja um emoji que é bem, bem rapidinho e é muito importante aqui para o canal você estar apoiando e nos incentivando a trazer mais vídeo. Pessoal, para esse barradinho eu fiz um total de 37 caseados, o múltiplo dele é múltiplos de 11 mais 4, você vai iniciar contando 4 caseados e em seguida você vai seguir contando de 11 em 11 caseados até o final, tá? Múltiplos de 11 mais 4 caseados. E fiz o total aí de 37 caseados, tá bom? Esse barradinho ficou bem rápido, bem elegante, muito lindo mesmo. Utilizei pontos básicos, inclusive utilizei o ponto pipoca, tá pessoal? Que dá todo um charme no barrado. Esse aqui que eu gravei a aula eu fiz o ponto pipoca pelo avesso. Na videoaula eu mostro para vocês como deixar ele pelo avesso, que também dá certo. Mas confesso para vocês que eu gostei mais do resultado ele sendo do lado direito, então você pode cortar o fio e fazer ele do lado direito, ó. Que ele fica mais gordinho, mais estufadinho, tá bom? Mas dá certo dos dois lados. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje? Para esse barradinho eu utilizei linha ANA e agulha número 2, também dá para você fazer na linha de seda, tá bom? E uma boa aula aí a todos vocês. Pessoal, vamos para o nosso vídeo de hoje, eu vou começar aqui dando um nozinho inicial no meu fio. E venho aqui, ó, na ponta do pano, como sempre eu começo, eu vou furar aqui, vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Alongado. Aqui eu vou subir três correntes, tá? Que eu vou tá fazendo aqui o canto. E vou vir aqui, ó, na ponta do pano, e eu vou furar ele. Não furo muito na ponta, tá? Ó, furei. Vou entrar aqui pra mim fazer um ponto baixo pra prender... Essa correntinha, ó. Prendo aqui com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Faço mais três correntes, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo alongado. Aqui é o meu canto, ele fica maior, tá? Porque a bainha desse pano aqui, ele já é mais largo. Faço duas correntes, dou espaço, um ponto baixo alongado... Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo alongado. Eu vou fazer o meu caseado até o final, vou fazer um total de 37. Volto já com vocês. Pessoal, voltando aqui, já fiz todos os caseados, tá? Agora aqui, ó, no início, eu vou começar trabalhando pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer aqui uma corrente. Venho aqui, bem no cantinho, faço um ponto baixo. Venho dentro das correntinhas, faço dois pontos baixos. E em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Então, eu trabalhei no primeiro caseado. Venho para o próximo, faço dois pontos baixos dentro da correntinha. E em cima do ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar nessa sequência, até trabalhar em cinco caseados, tá? Ó, então, aqui eu tô no terceiro caseado. Venho para o quarto. Dois pontos baixos, em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Então, trabalhei um, dois, três, quatro. E venho para o próximo, que é o quinto. Só fazendo ponto baixo, ó. Ficou assim, tá? Agora aqui, eu vou fazer cinco correntes. Três, quatro, cinco. Laço o meu fio, vou pular dois caseados. Venho aqui no próximo. Aqui, agora, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Então, eu vou fazer cinco pontos altos, ó. Três. Quatro. E cinco. Fiz os cinco pontos altos, solto essa laçada. E venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, entro pela frente e saio atrás. Coloco essa laçada na agulha, ó. E puxo essa laçada aqui para frente. Puxei, ó. Ele junta, ele dobra. Então, dou uma puxadinha. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. Laço o fio, dou uma empurradinha nesse ponto pipoca mais pra cá, ó. E volto aqui no mesmo lugar, no mesmo caseado. E vou fazer outro ponto pipoca. Dois, três, quatro e cinco pontos altos. Fiz os cinco pontos altos, solto a laçadinha. Venho no primeiro ponto alto. Puxo a laçada aqui para frente. Dou uma apertadinha. E vou repetir os cinco pontos altos. Os cinco correntinhas, desculpa. Três, quatro e cinco. Aqui a gente fica com esses dois pontos pipoca aqui, ó. Com essa correntinha aqui entre um e outro. Fiz as cinco correntinhas. Pulo dois caseados. Venho aqui, ó. No ponto baixo aqui no final do segundo. Aqui, ó, se caso na sua tensão de ponto cinco correntes repuxar muito, você faz mais uma corrente, tá? Então, ó, fiz o ponto baixo. Venho para o próximo caseado e vou fazer a sequência dos pontos baixos. Agora aqui, eu vou trabalhar em cima de seis caseados, tá? Seis caseados. Só o primeiro e o último que eu trabalho em cinco caseados. Então, você sabe que aqui, ó, dentro da correntinha eu coloco dois pontos baixos. E em cima do ponto baixo do caseado, um ponto baixo. E vai seguindo nessa repetição. Terminando aqui a sequência dos seis. Um, dois, três, quatro. Cinco. Tô no quinto caseado. E venho para o sexto. Finalizando aqui, a gente vai repetir o lequinho de pipoquinha, ó. Trabalhei em seis caseados. Vou fazer cinco corrente. Laço o meu fio, pulo dois caseados. Venho no próximo. E vou fazer aqui os pontos pipoca, igual a gente fez aqui, ó. Então, eu vou repetir essa sequência até o final e volto já com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, finalizei, tá? Aqui no final, ó, trabalhei em cima de cinco caseados, igual no início. Aqui, agora, eu vou virar pro meu lado avesso. E aqui, eu vou subir duas correntes, tá? Pra dar a altura de um ponto alto. Eu não vou fazer três correntinhas, porque se eu fizer três, eu tenho a impressão que fica torto aqui a lateral. Então, eu vou fazer duas correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Venho aqui, ó. No próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. E vou trabalhando aqui, ó, em cima de todos os pontos baixos. Até me sobrar dois pontos baixos. Lá no final, onde a gente vai pular, tá? Ó, a gente vai pular sempre dois pontos altos ou ponto baixo. Quando for a carreirinha de pontos baixos. Então, vou trabalhando aqui, ó, os meus pontos altos. Em cima de cada ponto alto. Quando você estiver trabalhando pelo avesso, preste bastante atenção, né? Porque é o avesso, pra você não pular nenhum ponto. Cheguei aqui, ó, tenho dois finais. Vou pular. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Lembrando que sempre observando na sua tensão de pontos e a quantidade de correntinha... Tá dando certo pro seu barradinho não embabadar, tá? Então, laço o fio e venho aqui, ó, no espaço das três correntes. Faço um ponto alto, faço três correntes de separação, laço o meu fio, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Fazendo um vezinho. Faço sete correntinhas novamente. E venho aqui, ó, nos pontos baixos, pulo dois, venho no terceiro, um ponto baixo. E vou trabalhando aqui, ó, ponto baixo. Desculpa, ponto alto. Olha só. Pulo dois pontos baixos e venho aqui no terceiro, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto. E vou fazer ponto alto em cima de cada ponto baixo, até me sobrar os dois pontos baixos final. Aqui, ó, a partir desse aqui, a gente vai pular dois no início e dois no final, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui os pontos altos. Quando sobra dois, a gente vai fazer as sete correntes. E já vai partir para o lequinho de pipoquinha, a gente vai fazer o vezinho. Vou adiantar aqui o meu nessa sequência. E volto já com vocês. Olha só, pessoal, finalizei, tá? Ó, até o final. Aqui, agora, eu vou virar pro meu lado direito, pra gente continuar. Agora, aqui, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Então, vai ser sempre assim, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Aqui, eu faço uma corrente. E volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou trabalhando aqui, ó, ponto baixo em cima de cada ponto alto. Até me sobrar dois pontos altos lá no final, que é onde eu vou pular. Pra gente dar continuidade aqui, o barrado. Já tô chegando aqui no final, ó. Vou pular dois últimos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Laço o fio e venho em cima desse ponto alto aqui do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho dentro do espaço de correntinha, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui dentro, ó, um ponto alto. Uma corrente, venho dentro do Vzinho, um ponto alto. Uma corrente, venho dentro do Vzinho, um ponto alto. Aqui, a gente vai precisar ficar com seis espacinhos. Então, já tenho um, dois, três, quatro. Uma corrente, venho dentro do Vzinho, um ponto alto. Cinco, uma corrente, venho aqui, ó, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, ó, ele vai ficar assim, ó. Ver se você dá pra vocês verem. A gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos de uma correntinha. Faço as sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Lembrando que se essas correntinhas ficarem folgadas, você diminui. Ou se ficar apertadas, você aumenta uma. Agora aqui, ó, vou pular dois pontos altos, venho no próximo, um ponto baixo. E vou seguir nessa repetição. Aqui, eu vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto alto. Pulando dois no início, né, que a gente já pulou. E pulo dois no final. Vou adiantar aqui o meu, e volto já com vocês, tá? Vamos seguir nessa mesma repetição aqui, ó. Pessoal, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Fiz toda a repetição. Agora aqui, ó, eu vou subir duas correntes. Que vai dar a altura do ponto alto. E vou virar pro meu lado avesso. Virando aqui, eu vou laçar o fio e vou fazer, ó. Ponto alto em cima de cada ponto baixo. Até me sobrar dois pontos baixos lá no final, tá? Então, ó, vou trabalhando aqui até me sobrar dois. Pra gente continuar aqui. Ponto alto, venho no próximo ponto alto. E venho no próximo ponto alto. Vou pular os dois últimos. Vamos, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito corrente. E venho aqui, ó. Fiz as oito correntes. Eu vou vir nesse primeiro espaço de uma correntinha. Aqui eu vou trabalhar um ponto pipoca, tá? Eu vou fazer os cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Como a gente tá do lado avesso, a gente vai fechar ele ao contrário, tá? Ó, eu vou vir aqui, ó, pelo outro lado. Não vou entrar por esse lado aqui, ó, que a gente tá trabalhando. Eu vou entrar pelo outro lado. Ó, entrei no ponto alto e cheguei aqui, ó. Vou pegar essa laçada, a gente vai fazer o contrário. E vou puxar ela aqui, ó. Puxei. Veja que aqui, ó, ele já forma o ponto picô, ponto pipoca. Se você quiser cortar o fio e fazer do lado direito, também dá certo, tá? Aqui eu vou fazer duas correntes de separação. Laço o fio e venho para o próximo espaço de uma corrente. Onde eu vou repetir outro ponto pipoca. Fazendo os cinco pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco. Solto a laçada, venho aqui, ó, pelo outro lado. Entro aqui, saio aqui atrás e puxo a laçadinha, fechando o ponto pipoca. Duas correntes de separação, laço e venho para o próximo espacinho de uma correntinha. A gente vai fazer essa repetição em todos os espacinhos, tá? Eu vou adiantar aqui o meu. Eu vou acelerar aqui o vídeo, qualquer coisa. Pra adiantar, ó. Porque senão o vídeo fica muito longo. Duas correntes, laço e venho para o próximo. Dois, três, quatro, cinco. Vou puxar. Dois, três, quatro, cinco. Olha só, finalizei aqui os pontos pipoca, ó, aqui na frente, ele vai ficar assim, ó, tudo fechadinho juntinho, tá? Agora, aqui, fiz as oito correntinhas, ó, quando eu finalizei aqui o último ponto pipoca, fiz as oito correntes, e venho aqui, ó, laço meu fio, pulo dois pontos baixos, venho no próximo, e vou fazer aqui a sequência dos pontos altos, ó, até pular dois, tá? Lá no final. Eu vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, pulando dois no início e dois no final. Ponto alto, ó, desmanchar aqui um, e vou pular dois últimos. Faço oito corrente, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, laço meu fio e venho aqui, ó, no lequinho, nos espaços de uma correntinha, onde eu vou repetir os pontos pipoca, tá? Aqui do lado direito, ó, vai ficar assim, ó, os pontos pipoca, tudo juntinho. Eu vou adiantar aqui o meu, e volto já com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, voltando aqui, tá? Finalizei mais essa volta, deixa eu puxar mais fio pra cá. Agora aqui, eu vou virar pro meu lado direito, e vou fazer uma correntinha, né? Venho aqui, ó, no mesmo ponto alto, um ponto baixo, e vou fazer a sequência de pontos baixos em cima de cada ponto alto, viu? Até me sobrar aqui, dois pontos altos lá no final. Cheguei aqui, ó, vou pular dois no finalzinho. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Laço meu fio, e venho aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, como se fosse nessa última correntinha aqui, próximo ponto pipoca. Eu vou entrar aqui no cantinho, e vou fazer aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora eu venho nesse espaço aqui, ó, das correntinhas, e faço três pontos altos juntos. Dois, e três. Laço meu fio, venho no próximo espaço aqui de correntinha entre uma pipoquinha e outra, faço três pontos altos juntos. Venho aqui no próximo espacinho, ó, faço três novamente, e assim eu vou trabalhando até o final, tá? Sempre aqui no espaço de correntinhas, ó, só você dar uma afastadinha, que a gente fez duas correntinhas de separação entre uma pipoca e outra, e vamos trabalhando os três pontos altos. Cheguei aqui, ó, cuidado pra não pular nenhum, né, nenhum espacinho. Faço três pontos altos aqui no último. E laço o fio novamente e venho aqui, ó, bem aqui no cantinho já no final, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui a gente fica com quatro, três, três, três e quatro aqui, tá? No finalzinho. Então, a gente fica com um, dois, três, quatro, cinco bloquinho, ó, dos pontos altos aqui. Vai ficar assim, tá? Agora, aqui, ó, eu vou fazer as oito correntinhas, e a gente vai fazer aqui o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo dois pontos altos, venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E venho no próximo, um ponto baixo. A gente vai ficar com três pontos baixos agora, tá? Vou fazer as oito correntes, e vou seguir para o próximo lequinho. E aqui, ó, como ele tá ficando lindo já, ó. O nosso lequinho. Eu vou adiantar aqui essa carreirinha, e volto já com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, já fiz toda a repetição. Agora, aqui, eu vou subir duas correntes, vou virar pro lado avesso. Laço, laço o meu fio, e vou trabalhar aqui, ó, pontos altos, tá? Então, aqui, ó, fiz dois pontos altos, contando com a correntinha inicial. Fiz o terceiro. Quatro. Cinco. Seis. E sete, tá? A gente vai ficar com sete pontos altos, e pula dois. Aqui, eu vou fazer as correntinhas, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço o meu fio. E venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço o meu fio, pulo dois pontos altos. Venho no próximo, um ponto alto. E venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E vou fazer aqui, ó. Pulo dois, venho no próximo, um ponto alto. Agora, eu laço o fio, volto no mesmo lugar, e faço mais um ponto alto. Ficou assim. Faço uma, duas, três correntinhas de separação. Agora, aqui, eu faço três, tá? Laço, volto no mesmo lugar, e faço mais dois pontos altos. Que é pra ficar um lequinho. Duas correntinhas de separação. Pulo dois, venho no próximo, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo dois, venho no próximo, um ponto alto. E venho no último, um ponto alto. Então, o nosso lequinho vai ficar assim, ó. Tá? Agora, eu faço as oito correntes. Três, quatro... Cinco, seis, sete, oito. E venho aqui, ó. Aqui, a gente vai ter três pontos baixos. Eu venho bem aqui no meio, ó. E faço um ponto baixo. Faço oito correntinhas novamente. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço, e já venho para o próximo lequinho. Onde eu vou repetir tudo que eu fiz nesse aqui, tá? Eu vou adiantar aqui essa carreirinha. E volto já com vocês, pra gente continuar. Olha só, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho, tá? Fiz toda a repetição. Aqui, agora, eu vou fazer uma corrente. E vou virar pro lado direito. Virei aqui, ó. Venho aqui em cima, no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo, até me sobrar dois pontos altos lá no final, ó. Vou pular os dois. Aqui, agora, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. E venho aqui, ó. Em cima desse ponto alto, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu venho dentro aqui do espaço, ó, de duas correntes, mais um ponto baixo. Faço uma corrente, laço o meu fio, e vou fazer aqui um total de quatro pontos altos juntos, ó. Dois, três, e quatro. Fiz os quatro pontos altos, faço uma corrente, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. A gente vai ficar aqui, ó, com essa pétalazinha. Venho para o próximo espaço de duas correntes, um ponto baixo, uma corrente, laço. Vou fazer os quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Faço uma corrente, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Agora, venho dentro do lequinho, um ponto baixo, uma corrente, laço o fio, e faço aqui, ó, um, dois pontos altos. Fiz os dois pontos altos, faço três correntes, e fecho aqui, ó, pegando as duas alcinhas, fazendo um ponto picô. Laço, volto no mesmo lugar, faço mais dois pontos altos, uma correntinha, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. Venho já para aqui, ó, pro outro lado, próximo espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha. E vou repetir, ó, laço o fio, faço quatro pontos altos, pra fazer aquelas pétalazinhas que a gente fez do outro lado. Quatro pontos altos, uma corrente, volto no mesmo lugar, um ponto baixo, e já venho para o próximo espaço. Um ponto baixo, uma corrente, e vou fazer aqui os quatro pontos altos. Três, quatro. Uma correntinha, volto no mesmo lugar, um ponto baixo. E venho aqui, ó, nesse último ponto alto, faço aqui um ponto baixo, e vou fazer aqui as correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Quando você chegar aqui, você vai ter o ponto baixo da carreira anterior. Você pode vir aqui, ó, em cima dele, e faz um ponto baixíssimo. Ou você vem aqui, eu gosto de fazer assim, ó, venho aqui, ó, nessa carreira aqui, ó. Quando a gente fez o ponto baixo da carreira anterior, eu entro aqui, e faço um ponto baixo aqui, por cima desse ponto baixo. Que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Aí, fica a seu critério, ou faz um ponto baixo em cima de ponto baixo. Faço as oito correntes. Três. Quatro, cinco, seis, sete, e oito. E já venho aqui, ó, para o próximo motivo. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. Venho dentro do espaço, um ponto baixo. E vou repetir o que a gente fez aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, porque dá esse detalhe aqui, ó. Ele abre um pouco entre uma e outra, ó. Que eu acho mais bonitinho, tá? Mas aí, você faz do seu jeitinho. Aqui, ó, você vai dar uma puxadinha, pra dar aqui, ó, o desenho, bem bonitinho aqui do barrado, ó. Pro lequinho subir, e ficou assim, ó, o nosso lequinho, tá? A gente vai repetir aqui em todos. Eu vou fazer aqui o meu, e volto já com vocês lá no final. Olha só, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, ó. Já fiz aqui os meus pontos baixos, e já fiz a correntinha pra finalizar. E ficou assim, ó, o nosso barradinho maravilhoso. Que pena que a cor não tá mostrando pra vocês. Ele tá mais claro, mas ele é bem mais escuro, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Ele é bem mais escuro, muito linda essa cor. E ficou assim, ó. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixa o like. Deixa um comentário, nem que seja um emoji aí, bem rapidinho. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. E muito obrigada aí por sua presença, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.